Então, assim, outra coisa também, gente, eu fico pensando que tipo de pessoa que está estudando numa universidade dessa. Assim, se eu tenho um filho estudando numa universidade dessa aí, gente, eu ia estar muito preocupada em uma hora dessas. Eu ia estar extremamente preocupada. Então, outra coisa, assim, esses alunos que cometeram esse absurdo, né, a gente tinha que, eu queria, eu queria saber se são alunos carentes, são alunos, assim, que ralam para estar ali, ou se são aqueles alunos, filhinhos de papai, sabe, que nunca trabalharam na vida deles, né, e que estão ali mamando na teta dos recursos do governo. Sabe, eu queria saber qual que é o perfil de aluno que faz uma manifestação dessa aí, tá? E eu acho até que pessoas com poder aquisitivo maior nem deveriam estar estudando uma faculdade federal, deveriam estar fazendo faculdade particular, tá? Então, assim, deixa a faculdade federal para quem quer correr atrás, para quem quer estudar, tá? Então, assim, até quando a gente vai ver essas universidades federais, que mais parecem aí partidos de esquerda, não cumprindo com o seu papel de formar profissionais, sabe? O que eles estão fazendo é formando militantes. Então, eu, 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 que tipo de profissionais vai sair dessa, dessa faculdade, gente? Eu fico, eu fico preocupada com o que vai ser da gente daqui 5, 10, 15, 30 anos, sabe? Quem que vai atender a gente nos postos de saúde, os médicos? Quem que vai estar construindo prédio? São esses profissionais que estão aí nessa faculdade, militando, fingindo que estão estudando, né? Então, eu vou fazer isso aí.